Voltamos, voltamos galerinha. Já voltamos? Bora, bora, bora. É hora do ginásio. Mais uma emoção, hoje vamos enfrentar o cargo de Jornal. Mais um episódio de Pokémon HeartGold que você pode descer aos treinadores. Ele nunca consegue pegar as menininhas, ele nunca consegue pegar as menininhas. É você que se engana. Idiota. Os treinadores desse ginásio usam pokémons do tipo pedra. Pokémons do tipo pedra, tem grande defesa. Mentira e o Lycanroc. Vocês estão preparados para isso? Mentira que tem grande defesa. E o Aerodactyl? Se bem que ele deve ter. A moça está chegando. Raidon. Iiii Edward. Ixi Edward. Ixi. Ae Brotossor. Agora é do brito. Ae Brotossor. Olha só. Ela é do melhor do time em bilhar. Só alegria. Olha, até desviou desse golpe. Ixi. Só alegria aqui. Esse brilho. Dança comigo. Dança da peito. Com esse chifre aí. Esse chifre aí. Esse chifre aí. E ele ainda gira esse chifrinho. E ele ainda gira esse chifrinho. Curiosidade inútil. Raidon foi o primeiro pokémon programado nos jogos. Red Bull. Dança. É por isso que as estátuas pareciam com Raidon. comboções como Raidon. rid kas duro. Ae eu tom. Olê. Brincadeira, vamos botar aqui. Não passa nada, não passa nada Crex!" ...einaldin! qe isso aqui cara de brilhar olha o Golem! E o Edward pode fazer nada de novo o que eu queria que ele. Ah já me tocou de nível então deixa aque eu não estava no 49 ele era o único que não estava único disk o moon boy Chama-se Proto-Saur Saco peludo Ai meu saco peludo Tchau Peça uma escolha Peça uma escolha golem E vai usar agora o KABOOM Ai 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 KABOOTERIMO Que isso Eu sei melhor do KABOOTERIMO O negócio do Sturdy é só na quinta geração Que tem esse efeito Aqui não tem Que é o saco, odeio aquele efeito Toda hora você achava que ia matar O bicho, mas não Ainda vai usar KABOOM porque é o único pokémon Bem que a gente já viu o caso Que era o último pokémon e ele usou KABOOM Ai ele perdeu BOOM Rodolfinho, eu vou direto Mete logo o Proto-Saur aí Que louco maluco Tem que passar esses pokémon Não é muitas vezes que a gente vê um desafiador de Jotô Eu sou Brock da cidade de Pilter Eu sou expert em pokémons tipo pedra Ah, nem percebi Pelos ginásios aqui Mas pokémons são em sei lá o que Por ataques físicos Você vai ter um trabalho muito duro Dendo algum dano Venha Tá bom Ha É o Brock Ele não abre o olho What the hell É teu verbo Agora vem os KABOOM Usa petal dança Dança, dança Eu acho que ele tem Aerodactyl Deve mandar o Aerodactyl agora Agora vem os KABOOM Dioginho é muito gay Ai meu Deus É muito gay Muito gay Muito gay Ae Ae Já virou cinquentão agora O Onix Ou não né Ele tem cinco poucos Olha o Onix do Brock E vamos matar ele Nossa meu, toda vez que agora eu lembro do Brock Eu lembro da sua que leva da Jasmine Que mangá Quem leu mangá de pokémon É que tem uma parte que tem A Drosophila Mata a Drosophila Não é uma liga Mas é um torneio entre os líderes de KABOOM Ele tá matando todos os bichos que tem dupla fraqueza com grão Que tem os líderes de KABOOM Ai 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 Nossa Jasmine dá um couro no Brockman É um couro Lógico, metal ganha de pedra Sai Drosophila Não lembro agora que são os que ganham e os que perdem Bom, eu acho que a gente tá tendo um pouco trabalho Ai, tô confusa O Master Pra deixar, pra deixar Será? Será? Por favor, não jogue Macumba, Daniel Eu? Já tô quieto aqui Eu não, então quem foi? O Dioginho O Dioginho Robopão da Casa Sabe é que eu odiava essa música Quando a gente ia pra passeio no colégio Eu tipo, odiava Porque ficava a viagem inteira cantando essa bendita música Eu ficava tipo, não, não me chama Eu não quero participar disso Não me chama E eu ficava tipo, torcendo muito assim Pra não falarem meu nome Porque eu achava um saco essa musiquinha O Dioginho Robopão da Casa do Julão Ficava tipo, a visível duas horas inteiras cantando esse negócio O Dioginho Robopão da Casa do Julão O Dioginho Robopão da Casa do Julão O Dioginho Robopão da Casa do Julão Vai, Juana Agora vai quebrar tudo, Juana Quebra tudo O Dioginho Robopão da Casa do Julão O Dioginho Robopão da Casa do Julão O Dioginho Robopão da Casa do Julão Que isso? Fala um chinês aí menino Tava comentando antes desse episódio Pensei que ia ser aerodact Que ele não sabe a existência de Hokuto no Ken Ou Fist of the North Star Não conheço Nunca ouviu falar É de comer É de comer Acho que o telefone tá tocando Mas só o meu tá indo, tá? Tá Mas é o telefone de celular Quais são? Qual foi o primeiro anime de todos? Primeiro mangá de todos Sei lá, os primeiros eram Astro Boy é tipo puta antigo Mas tem mais antigo que Astro Boy Ah, então eu queria saber qual foi o primeiro anime Primeiro mangá de todos Que foi realmente o mangá Eles pegaram muita influência das animações da Disney Pra fazer os filmes Sério? Olha aí Então todos os animes no fundo é da Disney Foi baseado na Disney Ah, e a gente venceu no bloco Só pra lembrar a gente levei esse outro bloco Ah, é que foi tão rápido, né? Ele não usou aerotácte, usou Não, ele não tem aerotácte Olha só, eu tô passando aqui no corredor E agora? E agora, José? E agora, Zivão? E agora? Qual é o único caminho que a gente tem pra fazer? Do... pra baixo E pra direita Tá bom Ah, é verdade A gente não explorou aqui Mais não precisa Não, a gente vai ter que explorar, menino Tem nada Tem que explorar Nós somos exploradores Nós somos iguais a... Parabéns A Dora Aventureira Parabéns Me arrependo A gente igual a Dora Aventureira Só colocar a mochilinha Ter a altura de 50 centímetros E andar por aí Sozinha Ser uma criancinha chinesa que anda por aí Então vamos lá, né? Já que a gente tá com 7 minutos... 8 minutos É... Só acho que a gente vem ser meio rápido esse ginásio Mas tudo bem A gente pega os... Os pokémons necessários Não precisa de flash Cadê o... Ah, calma, Rui Acho que não precisa nem de waterfall Talvez rock smash só Então deixa eu pegar o Balboa Pronto, só Já tá nos 50 50 Ah, Balboa Nunca vimos você aqui fora Oi Você não Ele bucejou muito alto Ele fez tipo Ah Você cheio Ai, o negócio do som ali Tá destilado a frente, né? Antes que eu entre numa batalha com ele O Dioguinho é muito gay Então vamos lá, né? Pra direita Nessa rota muito nostálgica E tem o famoso meme nessa rota Youngsters Ah, como eu sou rude Me chame de menino dos shorts Hum, será que é? É o Regis É o Regis É o Regis Bittencourt Eita Eita Joguinho é gay Para com isso É bullying isso Você tá me fazendo bullying Depois quem vai ficar ferrado sou eu Quem vai ficar com a coluna torta é o Daniel Com a mais torta É É, Electrode Para com isso Vou contar pra minha mãe Vou contar pra minha Ai, beleza, viu? Previsível Levitou Você tem a coluna torta, Daniel? Não Eu tenho coluna torta Tenho Eu tenho Escoliose, sabia? Tem Eu sei Eu sei porque Eu fui Quando eu fui tirar negócio Pro exército O O O O O O O atestado lá Foi engraçado Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou contar essa história Tomara que o exército não mata a gente Não, mata você Não nos mate Brasil Nós moramos no Brasil É o lugar que muda o Dexos Aqui Tipo, tem os meteoritos Que você pode mudar a forma do Deoxos, tá? Nada disso Então Então assim E a história é a seguinte Eu não queria participar do exército Acho que Tem muita gente que gosta de exército, né? Então O que que eu fiz? Eu conheço um médico Ai eu fui lá nesse médico E eu falei Vai, ó Escreve todos os problemas possíveis Pra você Pra não entrar no exército Então Ai ele tava tentando tipo Arranjar umas doenças muito loucas Assim Pra eu não entrar no exército Sabe? E aí E aí ele No dia lá No consultório dele Arena Trap No consultório dele Tipo, ele pegou Um livro assim Um livro tipo Dessa grossura assim Que é tipo Todas as doenças possíveis Que existem Ele começou a abrir Assim Ele ficou tipo Uma hora lá vendo Cada doencinha Assim Ele ficou lá escrevendo Assim No papelzinho No atestado médico Assim E aí eu cheguei Assim no dia Assim, né? Com o atestado Com 20 doenças Escritas Mas como é que você sabe Que você tem um negócio Na coluna aí? Não, porque aí Os caras confirmaram Que eu realmente Tenho Uma delas Eu tinha Que eu tinha Escoliose Eles olharam Pro negócio E olharam pra mim Assim Aí só Pensaram Mas eu quase fui pego Eu fui pro exame médico Eu quase fiquei peladão Eu fiquei só de cueca lá Você sabe o que é Que aparece Aqui assim Pra mostrar que você vem? Ele tipo Tipo Não tem o músculo Da coluna Um dos lados É maior que o outro Se você mexer Dá pra ver E é isso É que você abaixa Dá pra ver bastante Isso Essa é uma história Com o exército Não Quando eu fui no exército Eu quase fui pego no exército Foi Foi tranquilo Só na hora que Quando a gente vai entregar lá Os papéis lá E ela Era uma mulher que tal Ela me perguntou Se eu queria Entrar no exército Aí eu falei que Não tinha desejo não Ó Você que ainda não fez 18 anos Essa pergunta Não interfere em nada Você pode falar Que não quer fazer exército Eles vão te pegar Ou se você Muita gente que fala Que quer fazer exército Eles não pegam Então assim Não interfere em nada Essa pergunta Não sei por que Que eles fazem Essa pergunta Aí a moça Me fez a pergunta Eu falei que não queria Ela olhou assim pra ela E falou Tem certeza Seria bom Ah sim Não Porque ela falou assim Seria bom Tipo Você tem Tipo Altura Tal Seria legal Pra você Aí eu falei Que eu não queria Mas Hoje eu me arrependo Talvez Você queria ter feito exército Não Na época não Mas hoje Eu acho que talvez Eu aceitaria Eu não mano Tô de boa De fazer exército De boas Exército brasileiro Fica entrando nos matos Tem que matar uns ratos Pra comer Matar os macacos Aí Nossa Fala e mata macaco Eita Lavei Lavei os fetiches Do Daniel Eu vi uma imagem Que tá famosa Internacionalmente Do cara que fez Uma sopa de macaco Aí tem tipo A cabeça do macaco No meio da sopa Mas sabia que na Amazônia Comem assim Mas não era um cara Da Amazônia Eu já comi delicinha No seu vinho E ele tava tipo A descrição da imagem Tava tipo Sopa de macaco Que delícia Que nojo E aí Não sei se Brasileiro usando Brasileiro Ou se é Outra pessoa De outro país Zoando brasileiro Mas Tão zoando Por causa da simonja E aí Eu como macaco Todo dia Viu Por isso que Eles zoam a gente Mas sabe que na Amazônia Eles comem isso Na Amazônia O que você conseguir No dia Tá ótimo Já entra na sopa Então tipo Eles caçam macaco Também Aí tem os macacos Inteiro lá E aí Quando vai alguém Visitar a tribo indígena Tem que comer Essas coisas Aí eles comem Macaco Mico leão dourado Não é tão assim Não Os índios Tô falando Aqui não A gente tá em São Paulo Assim É O único macaco Que tem aqui Sou eu Não é Os Indão me coma Por favor Que delícia Que delícia Que delícia Eita Nois Oi Eu não sei o que fazer Ah Como assim Eu vou batalhar com você Eu não sei o que fazer Tá bom então Eu ia falar alguma coisa Do exército Também Ah então Aí tipo Eu fui no exame médico Que é lá no quarto Então general Você tem que ir Tipo Seis horas da manhã Lá Qual é o saco De fazer isso E é mó lugar x Assim E aí você tá lá Na filhinha assim Com os candidatos Assim E aí fica passando Os soldados trouxas Lá né Fica tipo Se você ir atrás Vai zoar com você É sério É Ficou um soldado trouxa Lá se pagando De bonzola Aí tipo Ficava passando Assim os 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 caras lá Aí passava Generosa Às vezes né Aí falava Tem alguém zoando Aqui com vocês Aí eu olhava Pra cara dele E assim Alguém vai se ferrar Hoje Aí o cara Tipo assim É sério Isso aconteceu Aí eu fiquei quieto Na hora Eu falei Não 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 tem ninguém Aí os caras Pararam de zoar A gente Assim Não mas Assim Eu tinha muito medo Por causa de eu comecei Por tarde Passava na TV Mas depois Fui ver mesmo Falam que é pesado No Rio Em São Paulo Não é tão pesado Mas no Rio É cabuloso Mas tava com medo De ser pego Quase fui pego No Rio tem uns Negócio aí Tipo Mas acho que tem Mais coisa Depois disso Fala Não é tipo assim Você vai no exame médico Tem gente que fica Pelada lá E aí você faz O negocinho De espirrar Pra tipo Pra ver se o seu Saquinho tá bom É porque tem um negócio Que quando você espirra Não é o espirro É você faz assim É porque aí o seu saco Faz alguma coisa Pra eles ver se você Tá saudável Ou eles querem te assediar Mesmo Não sei Mas tem alguma coisa Assim sabe Pra ver se você É um homenzinho Saudável Eu não cheguei Na parte de ficar pelado Eu só fiquei de cueca Eu lembro de fazer o exame médico Porque eu lembro de fazer essa parte do saco Eu sei que depois Você fez o negócio do saco Eu lembro de fazer Iiiiih Foi abusado já Não mas foi tipo Tipo era só Mostra no boneco Onde te tocaram Mostra aqui Onde te tocaram Não Não mas era só Era só abaixar um pouco a calça Ai meu Deus Ai meu Deus Não E fazer Ai meu Deus Não precisa ficar pelado Era só abaixar um pouquinho a calça E falar Não conta pra sua mãe Ai eu lembro de que a mulher perguntou Se eu não queria fazer E tal Porque ela falou Ah seria bom Você tem Tipo seria ideal Mas ela Ai ela Ela falou Mas fica a seu critério A gente não tá pegando muita gente não É só os homenzinhos aí Com o saquinho aí Ai eu falei Ah não quero não Ah então tá bom É porque eu acho que depois do exame médico Eu acho que tipo É quase Eu acho que o exame médico é o último negócio Ai depois já entrou Não acho que tem mais coisa Eu conheço um amigo meu Eu entro No exército Tem um namorado de uma amiga Da minha irmã Que entrou Mas ele queria Ele ficou fazendo mal Ele ficou tipo assim Nossa Querendo muito Eu se quisesse tiver Eu tinha entrado Porque tem um amigo do meu pai Que é do exército Ai ele falou Meu Se ele quiser entrar Pode falar que Ele Eu conheço um cara Um dos meus melhores amigos Ele fez exército na Coreia Vixe Na Coreia Ele ficou dois anos lá Lá é osso Lá é osso O negócio do exército Você tem que tipo Nadar no gelo assim A menos 10 graus Sei lá Lá é osso E ele virou sargento Agora Ele é um sargento Ele voltou já pro Brasil Você fica dois anos Só no exército E aí você Mas lá o problema É que você tem que prestar Não é tipo Socialistar Que nem no Brasil Sabe É todos os meninos Você tem que fazer Exército É obrigatório E tanto que Porque lá é meio que Estado de guerra Lá não é que nem no Brasil Que é tudo Nutella Também tem tipo Os caras das bandas coreanas Tem É eles tem que tipo Interromper as atividades Eu ouvi do BTS Que minha amiga é fã E aí é tipo Ah fé ele fala BTS Que brasileiro É e aí Cada Eles tem tipo Várias idades diferentes Aí quando chega na idade Do exército Eles ficam Um tempo fora É tipo Você tem até Uns 30 anos de idade Eu acho 32 eu acho 32 eu acho Que é o limite Um negócio assim Pra ir fazer É Aí você tem que ir lá fazer Aí você fica dois anos lá Fazendo coisa Então não é que nem no Brasil Que você tem a chance De não fazer Sabe Lá todo mundo faz Mas assim Não falando sério Aí tem gente que logo Com 18 anos vai de uma vez Só pra ficar livre já Sabe Aí tem gente que deixa Mais pra frente Você escolhe Pra quem Ainda Vai prestar Ah Eu acho Hoje Que eu já tô mais velho Eu acho Assim Pensa direito Porque não é uma Uma ideia Com o exército De boa Eu tô muito de boa De ir pro exército Ganha uma questão física Quero que dane Uma questão mental E também assim Exército Se tem um lugar Que você pode ganhar dinheiro É exército Que? É exército Você ganha dinheiro Depois que você vai subir Nas patentes E você Assim Não é Mas assim Como no Brasil Tem um momento Que você praticamente Faz nada E ganha dinheiro Sabe Mas não é comigo exército Eu não nasci pra isso Bateria é fraca Queira Acho que a gente vai tomar Pause depois Acho que dá pra fazer mais um Pra ver o que tão tanto Me ligando Deve ser o exército Me chamou Eita nois Falou alô Você é o Daniel Nós somos do exército Precisamos da sua ajuda Eu já resolvi alguns casos Antes Eita nois Eu quase entreguei alguns soldados Também Estava fazendo bullying Na gente Ela não é fada Que pena Clefairy Eu achei Essa parte Tá bem engraçada Porque ela tá meio Cotoca Acabei de lembrar Uma coisa da hora Que tem na caverna O que? Não vou falar Vai ficar no próximo episódio Eu acho que eu sei O que que é? É uma ceninha? Não Oh mamãe Caramba Fala mãe Fala Tchau 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 E aí Vai encerrar não Filho? Calma tio Oh tio Calma aí Tio Tá chegando já Tio Vai pirum Pio Acho que só mais esse treinador E a gente já Encerra o episódio É o Manford Nome de De intelectual Da Harvard É o Manford E aí Dioguinho Você tem familiares Que já foram pro exército Já Pra mim é Eu sou tão a favor Do Brasil não ter eleição Obrigatória E exército Obrigatório Eu odeio isso Eu acho que a eleição Não deveria ser obrigatória Eu também acho Mas você viu Que sabe qual país Que não tem eleição Obrigatória Deu Cá ainda deu bosta Qual Estados Unidos O que? Entre a Hillary e o Trump Era muito melhor o Trump Opa Falou que apoia o Bolsonaro Apoia muito Usa os golpes bons Seu coisa Não Não Eu quero que ele seja Quero que ele fique mais tempo Pio Pensei que ia morrer Nossa Que enrolação Vai Eu fico usando o Kiki Ataque Ah Me deixa Parte de enrolar logo É porque eu quero Olha lá 23 minutos já Eu quero conversar com vocês Vai ter mais vídeo Pra conversar Então vamos conversar Acabou No próximo episódio A gente volta com mais um episódio Tchau Galerinha Uhul Tchau